Fala pessoal, muita gente tem deixado de converter, de multiplicar os seus ganhos, de perder seu capital na bolsa de valores, porque, na verdade, muita gente gosta de marcar linhas, de pegar o movimento no início, marcar linhas de suporte e resistência e acha que isso já é uma operação de risco, tudo que você pode alavancar, tudo que você pode multiplicar o seu capital, tudo que as pessoas podem ter, liberdade financeira, altos ganhos, altos rendimentos, tudo que gera altos ganhos, ele gera também altos riscos. Mas, além disso, o que as pessoas fazem? Elas, além do mercado já ser um mercado de alto risco, são operações de risco, por causa das alavancagens, e as pessoas querem levar como uma aventura, deixar mais arriscado ainda, por exemplo. Não sei se é facilitar isso ou é por querer, o homem tem testosterona, eu acho que pode ter muito orgulho, que ela quer provar que pode, que faz, que faz acontecer e tal. Aí o cara fica marcando, né, marca aqui, ó, ah, isso aqui é um fundo, importante, parou duas vezes, né, aqui é um topo, parou duas vezes, aqui até ele, até que deu um calor, mas deu certo, beleza. Aí o cara marca, não, aqui também é um fundo importante, parou duas vezes e tal, parou várias vezes, o mercado chegou aqui, aí marca aqui também, não, aqui é um fundo muito importante, ele vai parar. Você vê, ó, chega aqui, ele não para, tá vendo? Ele passa, se você marcasse a linha aqui, né, entrasse comprado, tentando reversão aqui, ó, não teria dado certo. A segunda linha também, que é o segundo fundo aqui, ó, importante também, parou várias vezes o preço, ó, uma, duas, três, quatro vezes, ó, parou aqui, não, veio embora, né. É, suporte e resistências, pessoal, são feitos para serem rompidos, né, ó, aqui, um suporte importante, parou duas vezes, né, parou três vezes, quatro vezes aqui ainda, mas, ah, não, aqui eu vou comprar quando chegar, ó, ó, aqui, ó, ele não para, tá vendo? Ele passa direto, né, ele foi rompido, né, aí aqui não, agora suporte virou resistência, aí o cara chega aqui, ele quer vender, tá vindo de baixo para cima, chegar nesse suporte aqui, que é fundos anteriores e tal, né, o cara não espera confirmação, não espera nada e quer vender aqui, olha o que ele leva, um stop, né, então, é, eu, eu vejo que as pessoas gostam muito das operações mais arriscadas ainda, né, não aquelas operações mais conservadoras a favor da tendência, e eu vejo que, é, os maiores stops, né, as pessoas que tomam mais stops, são as pessoas que ficam caçando topos e fundos, né, então, galera, é, se você botar uma média de 20 no gráfico, né, você, olha, olha o preço quando fica abaixo da média, ele tá, o que é que o preço tá dizendo? Eu tô, eu vou descer, cara, eu tô abaixo da média, então, é tendência de baixa, o preço fazendo topos e fundos mais baixos, né, o preço mostrando força vendedoras, né, os vendedores defendendo a posição, ó, chega na média, é, desce de novo, né, faz reversão com regressão à média, ó, ó, ele começa a descer de novo, ele tenta ir na média, nem consegue ir na média, já começa a descer de novo, aí você quer lutar contra a tendência, né, uma tendência quando é forte, quando tem muita força, cara, não tem, muito difícil um suporte ou resistência vai segurar, ele pode até, é, a princípio bater ali, volta uns pontinhos e depois, né, é, a reação, na verdade, do, da, da força dos opostos e depois a, o mercado continua na força da tendência, porque a tendência é, é a força maior, né, do mercado, se o mercado tá em tendência de alta, você não vai procurar vender, né, se o mercado tá em tendência de baixa, você não vai procurar comprar, você vai procurar vender, por quê? É, porque você vai ter a força do mercado, dos big players, dos, é, dos institucionais a seu favor, acho que você está todo mundo comprado, é, o mercado tá dizendo que vai subir, você, por que você vai procurar uma reversão pra vender, por quê? né, você quer, quer arriscar realmente seu capital, é, se perder tudo, você pensar um capital da sua família, um capital dos seus, seus filhos, um, um, um dinheiro que, realmente, é, você pode, é, proteger, né, pra que você vai ter esse tipo de aventura, né, passar por esse tipo de, de risco, pra quê, né, se já tem risco suficiente no mercado, você operando tendência, né, a favor das médias, as médias alinhadas, ver o app alinhado a seu favor, por que você vai operar contra a tendência, contra tudo isso, contra todas essas confirmações, por que você vai botar o seu dinheiro ali, né, e, 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 e passar por esse, é, eu não falo nem calor mais, é, passar por esse, por essa perda, né, mais uma perda, às vezes você, é, já vem perdendo tanto tempo e não se tocou ainda que, é, 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 operações contra a tendência são mais perigosas, não, tudo bem se você, ah, uma, uma operação contra a tendência ali, fez um sinal, né, deu, sei lá, um, um engolfo no, num suporte, beleza, mas você só operar contra a tendência, só ficar esperando esse tipo de operação é muito arriscado, tá, é essa meu, essa minha, minha dica aqui, que eu quero deixar pra vocês, e se vocês seguirem isso, vocês vão ver que os resultados vão vir, né, os stops vão diminuir, e vocês vão conseguir realizar os seus, seus planos aí, sonhos e bater suas metas, beleza, galera, forte abraço, fiquem com Deus.